O que é isso? Ah, isso é a chaminé. Eu não ficaria perto desse operador de câmera. Essas coisas são meio frágeis. Como se saíram no terremoto? Eu posso ver o contorno de onde costumava ficar o edifício. Ficava nivelado. Se moveu. Sim, se moveu. Só toquei nisso com a minha mão, alguma coisa caiu. Poderia matar alguém. Com certeza, nenhum proprietário consegue sobreviver ao inverno sem uma ponte adequada de calor. A chaminé precisa ser consertada agora. Podemos entrar e olhar para o restante dessa lareira? Com certeza. Pode entrar. Campanha é legal. Tem um bom som. Uau! Que lugar legal. Quem fez essa arte na madeira? Foi o Tom que fez. Não. Tem um carneiro selvagem, animais. Tem lobos, renas. Olha só essa lareira. Esse cara não tinha medo de trabalho duro, né? De jeito nenhum. Eu entendo o que ele estava tentando fazer aqui, entendo. Sim. Mas fica bem complicado construir uma lareira de alvenaria que realmente funcione e não solte fumaça por toda a casa. É difícil fazer isso. Realmente bem difícil. Mas é uma tentativa nobre e muito épica. Ela se tornou decorativa porque não funcionava. Ela nunca foi elaborada corretamente. Sempre que ele e minha mãe acendiam uma fogueira, a casa ficava cheia de fumaça. Então, a coisa toda costumava ser belas rochas do rio que ele coletava e arrastava aqui. Ele construiu, inseriu isso especialmente aqui. Minha mãe não sabia muito bem o porquê. Ele disse que era para manter as coisas quentes. Então, sim, eu estava pensando em luvas de trabalho, meias molhadas, eu não sei. Mas deveria fornecer calor, não frio assim. Eu entendo. É uma pena, porque é muito trabalhoso despejar todo esse concreto à mão. Nós temos... Tom? Esse é o Tom. Eu não sou observador, desculpa. É, nós temos algumas fotos dele. Tom? Olha, sua mãe está muito bem nessa foto. Ele era um geniote. E o que ele fazia no mundo real? Ele... Bom, eu acho que ele viveu no Alabama a maior parte da vida e... Ele era dono de uma empresa de eletricidade. E ele veio visitar o Alasca e se apaixonou. E nunca mais foi embora. Bom, Tom, prazer em conhecê-lo. Volte para o seu lugar para que possa supervisionar o que os Runners fazem enquanto estão aqui. Espero que aprove. Espero que aprove. Espero que aprove. Olha aquele cachorro ali. Com o cimento para a chaminé quase pronto, Marty volta sua atenção para a estrutura da cabana. Parece feliz e superalimentado. Não, envergonhei meu cachorro. Ah, não. Um terrenão desses e o cachorro só quer deitar aqui. Porque esse solo é frio e úmido. E por que é assim? Porque muita umidade sai desse telhado. Como construtor de casas de madeira, já vi madeiras podres antes. Podemos salvar esse tronco de baixo, secá-lo, movimentar o ar ao redor, afastar a sujeira. Se pudermos fazer isso, a cabine estará aqui daqui a cem anos. Vou pegar a escavadeira e vamos cavar isso de uma maneira que pegue toda a água, toda a neve derretida. Isso vai ser bastante invasivo. Você está pronta? Eu estou pronta. Eu quero preservar o que estamos fazendo aqui, para sempre. Vamos nessa. A fim de interromper a podridão nos troncos da estrutura da cabana, Marte escavará o chão para se inclinar para fora da cabana, impedindo que a água que sai do telhado escoe por baixo da casa. Não posso esquecer. Vamos ter esse cano indo do queimador de madeira para lá. Aquilo é enorme. Veja se podemos cavar uma vara do lado e então derrubá-la. Ok. Por isso que instalamos uma caldeira no outono passado. Ela corre água aquecida em um ciclo e assim a linha fica enterrada, da nossa caldeira até a casa. E nós queremos apenas garantir que não a danifiquemos. Vamos ter água drenada por todo lugar. É um pouco estressante. É muito assustador para mim ver a escavadeira gigante, só a poucos centímetros da cabana que Tom construiu. É insubstituível para mim. Uau! Tem água por aqui. Ei, Marte! Ai, nós temos água por aqui. P***! De volta na cabana, Marte volta ao trabalho na chaminé, onde a base de concreto secou. Tivemos um terremoto ontem à noite, às 11 horas. Não se engane, isso pode cair tão bruto quanto parece. É difícil o suficiente para ativar esses blocos. Aqui estão os ingredientes da receita secreta de argamassa runny. Areia, cimento e cal. O cal permite que esta argamassa tenha-se às ferramentas. E acho que essa é a consistência certa. Vê como a lama gruda nesse bloco? Sem cal, isso nunca acontece. Nunca. Qual é a parte mais importante de qualquer lareira ou corrão a lenha? A chaminé. Se não abordarmos ela, esses proprietários precisam de um novo lugar. Isso acabou de se mover. De se mudar. Vê aquela separação ali? Significa que é melhor você recuar. É sério, como um ataque cardíaco, isso poderá matar alguém. Sete dias atrás, os runners descobriram a propriedade dos Hartley no Alasca com sérios problemas. Isso vai ser bastante invasivo. Eu tô pronta. Depois de uma semana de trabalho, Misty assegurou o cultivo da comida com uma estufa e uma cerca-prova de alças. Enquanto Matt está terminando uma oficina de diesel com o objetivo de reunir a família. E Marty... Isso se mexeu. Está protegendo o problema da chaminé para garantir que a cabana sobreviva ao próximo terremoto. E isso poderá matar alguém. É sério, como um ataque cardíaco. Fique de olho nessa coisa. Está chegando quente. Basta definir isso aí. Espero que isso me dê um ou dois segundos para sair do caminho antes que isso me esmaque. Esse pedaço de concreto quer cair em mim. Dito isso, precisamos colocar suportes adicionais embaixo dela para mantê-la no lugar até fazermos uma conexão segura de concreto sólido. Felizmente, quando terminarmos, ninguém saberá o caos que está por trás disso. Se não terminar essa chaminé a tempo, não terão fonte de calor. E no Alasca, isso é uma questão de vida ou morte. Como parece? Isso parece incrível. Tem certeza? Eu tenho certeza. Eu encontrei um dos velhos carretéis de pesca do Tom. Muitos peixes foram pegos com isso. Eu vou passar isso para você. Obrigado, querida. Seria como... Eu poderia colocar ele lá do lado. Isso é muito legal. Terremoto, clima, neve, congelamento de gelo, chuva, podem vir. Essa coisa vai ficar aqui por mais tempo que a cabana. Eu espero que a sua mãe goste. Eu vou chamar ela. Tudo bem. Eu estou esperando. Uma semana atrás, a cabana tinha problemas de cima a baixo com uma estrutura apodrecendo no chão e uma chaminé ameaçando desmoronar. Agora, os Hartley podem dormir tranquilamente sabendo que a cabana está segura e o legado do Tom vai ser preservado por gerações que virão. Tudo por apenas 300 dólares. Oh, querida, eu amei isso. Oh, o carretel de pesca do Tom. Ah, meu Deus. A água vai sair daí. Que lindo. E por falar em água escorrendo, venha, quero lhe mostrar uma coisa. Está inclinando-se para longe da cabana e indo ladeira abaixo. O Tom ia adorar. Com certeza ia amar isso. É um privilégio ter vocês aqui, querido. Quando aparecemos nesta propriedade, era tudo sobre o Tom. Tudo o que ele construiu e seu legado. E agora é sobre os Hartley. Obrigada por terem vindo. Obrigada por terem vindo. Terem vindo. Abertura